E aí manos, aqui é o Patoff, estamos de volta finalmente com Final Fantasy XV Milhões de desculpas pela demora, senhores, mas é o seguinte, teve Comic Con agora, né, recentemente Pegou bem o meio da série, foi uma semana muito corrida pra mim Mas estamos de volta, com calma a gente vai longe, é um jogo que vai durar muitos anos ainda Porque ele tem projetos futuros de aventuras, etc Então, vamos ver o que vai acontecer, né Eu acabei de finalizar algumas missões secundárias aqui, avançar um pouco Mas o nosso próximo objetivo principal é ir nessa missão aqui, o Peso das Expectativas Que é pra ir se encontrar com a irmã do Gladio, não é, ó A irmã do Gladio, isso mesmo Revelar ter fugido pra Lestalon com um grupo de refugiados de Insomnia Os amigos decidirem ir até lá o mais rápido possível Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui o nosso Regalia Que carrinho top, né, mano E vamos para o local da missão, o Peso das Expectativas São 3 horas da tarde Então talvez a gente realmente passe um bom tempo viajando Não tenho plano de acampar até lá A gente vai curtir um pouquinho da paisagem E vamos fazer a música que tá rolando Qual que é essa? Opening, Palm Mission Deve ser do CD do Final Fantasy, né Acho que sim A trilha sonora do jogo tá realmente bem divertida de se escutar, né Olha que legal Esse jogo tá muito bom Velho, tô jogando aqui é uma cara já, né Pra fazer essa missão secundária e tal E a vibe dele tá muito positiva mesmo, tá Se você não assistiu o final da série, né, se você é novo aí no canal e tal Dá uma olhada, tá aí na home do canal a playlist É só vocês seguindo a sequência Tem poucos episódios, a gente tá sendo bem focado aqui Só vamos Porque a série desse jogo tá insana Eu queria agradecer o feedback de vocês E todo mundo que eu trombei na Comic Con me pediu pra voltar com a série Então eu não podia parar, né, mano Vamos aí, espero que gostem Vai deixando seu like E eu já já vejo vocês Pronto, eu decidiu parar a viagem pra tirar uma foto, né E aí, mano, a paisagem aqui é muito bonita, sério Dá uma mudada animal Dá uns bichos muito grandes lá embaixo Eu queria ver se eu consegui pegar na câmera aqui pra vocês verem, mano Esse jogo é muito Final Fantasy é muito rico, né Com o universo e com a natureza e tudo isso Eu gosto demais disso no jogo Bom, vamos só tirar essa foto e vamos ver o que ele quer, né Peraí, mas eu li pra baixo Então a gente vai ter que pular aqui o guarde-rei Guarde-rei Guarda-de-rei Eu não sei como é que é É guarda-de-rei, não é guarde-rei Eu não sei Minha família é mineira, então eles falam tudo junto É guarde-rei Ah, eu acho que é isso Mas enfim, depois que você vai gravar Vai ficar bonitaça, jovem Se é uma opção que você tem como fazer Eu podia simplesmente ignorar o que o Prompto pediu Mas eu acho legal É muito rapidinho você parar pra tirar essas fotos E dar muito ponto Vocês vão ver agora, né Além de dar uma fotinha Eu só mostrei dessa vez aqui Exatamente pra gente ter essa visão Aí a paisagem é bonitona Você salva a foto, né Pra mais tarde Adorei iluminação E aí você ganha, olha, 250 de XP Pra não fazer nada, tá ligado Então vale muito a pena Simbora Vamos cair na estrada, Alex Chegando no nosso Quase lá de maneira, hein, velho Curti também Curti horrores Beleza, eles estão aí pensando em dormir Mas eu queria realmente Dar uma avançada aqui Já vendo a história Depois a gente procura algum hotel Sempre tem Eu preciso achar a lanchonete também, né Sempre que a gente chega É bacana achar a lanchonete Pra marcar os pontos de interesse Na região Temos um minhão de cup noodles aqui Você seria a lanchonete, né Querido Deixa eu ver Cup noodles O que eles fazem? Aumenta o ataque em 30 Aumenta o máximo de PV em 300 Ai, mas é caro, né, mano Eu vou comprar dois aqui, mano Achei meu caro Achei meu caro, amigo É nóis Vem, pessoal A teoria irmã do Gladius Tá aqui Gente, isso aqui é muito legal, né Quem que vai me dar informações aqui, queridos? Hey, brother Try one of these Oh, okay It's good, right? Yeah It's It's good Then come again And tell all your friends Oh, I can't decide what I want to eat Bom, beleza A gente tem que encontrar A Iris Ela está no level Vamos por aqui, então Porra, é muito da hora, né, mano O tema que eles deram, assim Essa parada meio, tipo Meio urbana, né No jogo, assim Então, paisagens paradíacas E urbano E cidade Porra, é muito maneiro, né, velho O pessoal fazendo música de rua A roupa da galera também Mega comum, né, mano Isso aqui é mais legal A Iris Ela, inclusive, já está no hotel da cidade Tá porra É louco Não adianta não, mano Cumprimentar, orra Cumprimenta a moça aí, rapaz Mais educado Toma aí Iris Venha dar o ir para o seu irmão Não eu, né Não o Noctis O Gladius Ok, vocês entenderam Quando você tem tempo Nós temos o que fazer Claro Mocinha bem bonita, né Bem bonita aí Bem bonita mesmo Gerrard e Talcad Então, Iris Obrigado O que? Então, sobre a Lady Lunafreia Eu continuo ouvindo que ela estava na cidade Temos algumas boas notícias, né Por exemplo, de que a Luna Freya está bem Por exemplo, de que alguns bairros da cidade estão intactos Eles atacaram, né Olha isso aí Eu, se fosse o Gladius Eu ia ficar meio putão, mano Eu ia ficar meio putão Olha aí, maluco Como é que tu está na cama com a minha irmã assim? Que porra é essa? Olha o nível de fotografia do Prompto Está muito alto, velho Eu tenho que fazer o Ignis cozinhar mais Selecionar algumas fotinhas do rolê Vou tirar a minha câmera aqui Porque aí vocês têm uma visão melhor das fotinhas Olha, essa aqui está bonita Esta maneira Esta maneira Esta é uma merda Olha essa foto Que foto brega do cacete Dos dois aqui Ah, da irmãzinha gata Show Muito gatinha, muito gatinha Vamos embora Ah, tem que escolher um alimento, né Será que a pensão alimenta a gente? Às vezes tem janta aqui, né Na manhã seguinte Bom, vamos aí, né Vamos ver esse rolezito aí com a gatinha Show Show Nossa, tomem cuidado Com um passeio pela cidade, Amina Hum, passeio pra dois Mano, tá rolando um clima master aí Vamos aí, amiga Deixa eu correr um pouquinho, né Esse moleque é muito lesado Você, amigo É muito leso Muito A mina está toda Dando molinho pra ele Aqui a gente vai, né Ah, podia acelerar então Vamos embora Vai, vamos acelerar o processo Demonstrar interesse Vai Tem que saber flertar, amigo Ah, mano Tá querendo muito Cachorro Só vem novinha Ó, correram Fazendo gracinha Adora Então vamos Vamos na frente Que você é muito lentinha, amiga Me segue aí Follow me if you can, girl Tá rolando um clima Muito louco E a gatinha Tá vacilando na minha Também Príncipe Noctis, né, amigo Já vai com o Príncipe Noctis E casa com o Rei Noctis Essa é a real Ah, tá, a usina Encorajar a eles Vou encorajar a eles, né Confortar Parece que, enfim Não me cai muito É bom que essa brincadeira Tá me dando muito XP, velho Só de eu chegar aqui Foi meio pouquinho de XP Só nesses dois pontos Que a gente encostou 150 XP em cada lugar Ah Então, ó Agora, por exemplo A gente vai pra um terceiro lugar Mais 750 XP Se tiver um quarto lugar Mil XP em pouquíssimo tempo E uma gatinha Dando mega mole pra nós Então assim, né É suave a missão aqui É maneira, é maneira É uma boa experiência E é bom também Que a gente conhece um pouco Da cidade, né Acabei de chegar É muito ruim Se chegar na cidade Ter que cair de cabeça Assim, é mais complicadinho Aí, ó Aí, ó Você amaria as bebidas Ah, a gente devia sair Pra beber alguma coisa Só eu, você Sem roupa É, mano Pegamos Peguei no ar Essa aí, rapaz Ih Eu sabia Brincar com o assunto Eu sabia Queria muito Ah, que constrangedor Gente A vida quer muito Ela quer muito Vamos embora Vai Mas foi Foi meio vergonhinha Ainda mais Que ele deu uma dispensada Ele podia muito Ter tipo Opa, não Tira o cavalinho da chuva Mas ele deve Ah, seu irmão Me mataria Se fosse um encontro Mas meter um ali Não é um encontro, gatinha Baixa essa bola aí Apague esse fogo todo Esse calor aí Tá só com você Então ligue um ar-condicionado Ai, nossa Nossa Você se supera, rapaz Vamos Você tá louca Pra não ter ninguém voltado Né, Iris Concordar, mudar de assunto Brincar Vamos concordar Eu vou flertar mesmo Na cara de pau Ah, mano Eu tô com muita vergonha Mas foi bom Deu bastante XP É, imagina o irmão dela Sober nisso Bom, esse foi bom Bom, é três quilômetros Confirma Deixa eu só dar uma Fletadinha aqui Tá indo nessa, gatinha Vamos sim, gatinha Fica tranquila Vambora então, pessoal Vamos de carro Eu acho que é uma maneira Mais Mais sábia de chegar, né Afinal de contas É uma distância de três quilômetros A ser percorrida Até essa tal cachoeira Que tem A lenda da espada Né, é bom Porque a gente tá procurando Aquelas armas reais, né As armas dos Dos reis mortos As armas muito fortes Ele teve uma caçada ontem De dois níveis acima de mim E foi muito difícil Mas essas armas ajudaram Pra caramba Então eu acho que É uma parada que Mais pra frente Vai ser muito útil Beleza Automático Para o local da missão A espada na cachoeira Só vamos, filhão Mano, essa gasolina tá acabando E eu não faço ideia De o que eu faço Pra abastecer casa Acabe no meio da estrada A gente ainda vai chegar Nesse objetivo Mas eu acho que não aguenta A volta, não Como é que será que faz? Eu não sei Mas enfim Estamos chegando aqui Já no ponto que a gente Vai ter que estacionar Ah, eu não preciso Passar um posto Ah, aqui é um posto, né Ah, beleza Então, eu não vou tentar Deixar pra descobrir O que acontece, não Eu sei que tá de noite já Tá, preciso comprar Alguns curativos Beleza Abastecer o carro Não é importante também Deixei minha cadeira Um pouco mais confortável Então por isso Que eu tô um pouco Mais longe da facecam Tá, queridos Pra jogar mais legal Mais gostosinho Vamos aí Aqui é o café É bom vir aqui também Porque eu preciso pegar Umas informações Do que tem aqui na região, né Olá, meu amigo Eles vão ter como Comprar e vender Eu tô com 10 poções 6 super Comprar uns 2 elixires Tá, o resto tá bom Caralho, gastei todo meu dinheiro, velho Nem me liguei Só gastei só Beleza A gente precisa localizar Gente, vocês tão me travando Tá, a montanha tá ali São 5 horas da tarde Eu vou tirar uma soneca Até bom que a gente chupa nível Ah, não Não chupa não Mas eu vou oficialmente tirar uma soneca Por aqui Por quê? Porque É pra deixar de manhã, né Aí fica mais fácil Da gente cumprir nossa missão Porque a gente tem muito tempo Lá passando com a mina Quem ganhou a XP? Ah, o Noctis ganhou Mas foi só ele, né Por causa do passeio lá Iris Eu vou salvar isso aqui Desculpa, eu não registro Nossa, que foto merda, mano Tentou ser conceituado Tinha uma foto ruim Beleza, então Manos Acordamos agora de manhãzinha Às 6 horas da manhã E bora pra cachoeira Ih, ó O Gladius tá meio putão, hein Cadê o Prompto? Tá ali O Ignis Ah, tá O Prompto tá aqui O Ignis tá ali Beleza, vambora É a melhor opção Acho que a melhor opção É ir andando mesmo, né Não me aparenta que Existe outro jeito melhor, não Por aqui eu consigo chegar Numa trilha Mas não é o que eu tô procurando Ou é Talvez seja Vamos ver aqui Desçam aí, queridos Eu preciso rever meu equipamento Depois eu fiz um monte de missão E eu não revio o equipamento Eu tô usando as armas sagradas, né Mas elas tiram vida Então a gente fica um pouco Será que é uma boa ideia? Será que eu é? Olha, eu creio que é por aqui, mano Joguei muito bonito, né, véi Meu Deus Nossa, super poção Quanto mais você andar Mais rápido a sua habilidade Sobrevivência Se desenvolverá Legal Então tem coisas Isso aí é mais ou menos Um tipo Eita 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 Eu tô a nível de... Eu não consigo dar conta desses bichos ainda não, né? Olha! Nossa, deu, velho! Eita, corre! Corre! Socorro! Eu tô preso! Caraca, meti a rama! Ó, é o seguinte, brothers, eu não tô pronta pra essa missão, não! Muito menos aquela cobra aqui é nível 54, né? Então eu preciso, antes de mais nada, entender que missões que estão aqui. Eu tenho busca e rezagem, eu tenho aspirante e artesão. Talvez eu devesse ter feito essa missão antes, velho. Essa, talvez eu devesse melhorar a minha espada antes. Talvez eu tivesse que fazer a dos chocobos antes. Então é o seguinte, vamos dar um pulo, vamos dar uma opada aí. Depois a gente volta pra missão, porque eu acho que eu vim pra ela cedo demais, velho. Entre as missões que eu peguei, tem uma que era... Eita, um licorne, tá? Pera aí. Pera, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos dar a volta, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Beleza, calma. Eita, palmei, nossa. Uh, que isso? Ai, ai, cacete. Pera aí, eu preciso... Tormenta, vai, meu gladio. Eu queria dar essa tormenta pra mim, deva no mim, ok. Boa gladio, eu nem superia, querida. Cadê a minha poção? Vou tirar uma poção no braço pra mim. Tomei. Tô tomando. Tô tomando, alguém me ajuda, por favor. Caraca, velho, o que que foi esse ataque do sonho, mano? Pior que já tem esse licorne aqui pra matar. Eu não tô usando a mesma pra ela não me dar dano, mas eu acho que eu vou trocar pra ela, pera aí. Tomei a tomada da... Peguei a T4, vai, 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 vai. Beleza, vou pegar. Agora eu começo a traga. Rapaz, a porrada aqui foi franca, viu? Ele ganhou uma receita. Ah, mas tem um bicho gigante aqui, alguns soldados. Dá um belo prato de ensopado, amigos. Um belo ensopado. Só queria mostrar pra vocês que estamos aí treinando. Foi um dia inteiro fazendo missão, a gente fez uma caçada que falta entregar. Obtenha a ametista bruta. Ok, por aqui temos a ametista, pera que tá ficando de noite. Preciso acelerar pra encontrar essa bagaça aqui. Onde é que isso tá? Ali, ali, ali. Acho que é isso aqui, não é? Não, uma área desvalorizada. Oh, meu Deus! Eu preciso achar aqui a tal da ametista. Tem uma pedra rara por aqui, que o cara vai me apagar. Ah, sério? Ai, meu Deus do céu, não quero ser atacado de novo, não. Quero só fazer a missão, gente. Não pode ser tão difícil. Não pode ser tão difícil achar um item por aqui. Cai aí, então. Cheguei. Ah, de novo esse negócio, mano? Sério? Puta, para a gente ficar duas horas esse negócio aqui. Alguém me ajuda aqui, por favor. Vai dar uma fechuração aqui, ou é pronto. Oh, hi there, opening. Oh, isso aí. Nossa, tem uma porrada agora em geral aqui. Nem vi que eu tô batendo nada. O cara que tá ficando de noite, agora vai começar a vir demônios. Ai, meu Deus, vamos achar logo esse negócio. Achei, mano. De noite mesmo. Beleza, agora a gente precisa ir embora para algum lugar de descanso. Retornar ao ponto de descanso. Não, esse ponto de descanso tá muito longe. Então, na real, a gente vai só pegar o carro e vamos lá entregar essa pedra rara logo. Meu Deus, que perigo. Depois de mais ou menos uma hora e meia treinando, chegamos na missão aqui que se chama Localize o Esconderijo do Olho Morto. Que é uma missão para a gente liberar... Ih, os caras travaram. Bom, beleza, foda-se. Para a gente liberar os... Como é o nome dos bichinhos lá? Os Chocobos, né? Oh, é tão bonitinho. Adoro Chocobos. A gente precisa localizar o esconderijo. É aquele bicho ali. Os Chocobos não estão podendo circular porque esse monstro tá incomodando a região, né? Então, e ele caça Chocobos. Então, os Chocobos estão todos presos em segurança. Se a gente caçar o monstro, os Chocobos voltam a ser utilizáveis. É uma missão de nível 15. Eu, quando comecei aqui jogando, tava no nível 12. Em mais ou menos uma hora e meia jogando esses três níveis aí. Bom, é que esse jogo é muito gostoso, velho. Então, você nem sente que você tá jogando. A real é que você vai só jogando, jogando e fazendo aventura e não sei o que. Caçadas e, mano... É muito legal. Acho que vou ter que passar aqui por fora. Calma. Eu vou ter que pegar um pouco de distância aqui. Calma. Afasta a Patox. Calma. Agora. Beleza. Eu tô dando bastante dano com essa minha espadinha aqui. Ai, do Deus. Ai, socorro, socorro, socorro. Gente, socorro. Tá, calma. Eu não posso deixar eu ficar com o pé na cova lá, hein. É agora, Glaryon. Brilha, garoto. Vai, 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 vai. Vem, caceta. Beleza. Eu e o Prompton mandamos um benzaço nessa aqui. Ele tá vulnerável. Vem, Prompton. Beleza. Mais um pro chão. Vambora aqui, ó. Deu as cotas. Beleza, peguei mais um. Vambora. Com calma, hein. Aqui, ó. Lançada. Play. Espadinha. Eu tenho que treinar mais a troca de armas, velho. Foi bom, foi bom. Minha vida vai recuperar rapidinho e a gente vai continuar perseguindo o bicho. O bicho é o que vai dar mais trabalho, né, queridos? Caraca, é a neblina pesadíssima. Eu quero pegar esse item aqui. Vai. Tá, aqui acho que deve ser o ninho dele, né. Tô mega tenso, cuzão. Ah, eu tô jogando aqui, viu? Caraca, vocês viram a transição dessa CG pro gameplay? Que coisa maravilhosa. Nossa, nossa, que toque de mestre. Vou fazer estudar isso, porque aqui o crime é... Hold up. Deadeye. The name says it all. Let's move. Deixando sem câmera pra vocês poderem enxergar melhor essas fotos que estão aqui. Ele é cego. Acho que vocês entenderam, né? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caceta. Tem aqui, ó. Tem muitas dessas cerdas de predas aí. Caraca, maluco. Que tensão foda. Que tensão foda. Beleza. Aqui já era do bicho, hein. Se o guardo morto até o Socovil não seja visto por ele, não perca de vista. Beleza. Olha o tamanho da raba do bicho, né. Já tem bastante pedra aqui pelo caminho. Eu vou seguindo elas. O maior ele tem que ir pro covil dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, olha o desenho desse bicho. Sério, acho que é o bicho mais irado que eu já enfrentei. Olha, olha o perfil dele. Mano, as garras do bicho, velho. As presas, né, na real. Os dentes é presa, né. E as unhas são garras. É assim que se fala. E pro próximo cover aqui. É, deu pra ouvir? Será ou não? Ele deu uma paradinha, mas não foi uma paradinha forever, não. Uma paradinha temporária. O que foi isso, mano? Eu localizei o covil. Passo pelas pedras pra chegar às ruínas. Ok. Entendi. Ai, que tensão, maluco. Que tensão, maluco. Vamos nessa. Vai, avança. Tamanho do bicho, mano. Tadinho dos chocobos, velho. Esse bicho aí, nossa senhora, deve comer 15 chocobos por... Refeição, velho. Caraca. Vem, pessoal. Em silêncio, pessoal. Eita. Ai, que susto. Eu pensei que eram zumbis, maluco. Vamos aí, vamos aí. Opa, energia de fogo aqui. Vamos ver quanto eu vou conseguir. 62. Ok. Não foi normal isso aqui, não. É porque provavelmente, talvez, ele tenha desvantagem contra ataques de fogo. Acabe com o olho morto. Achamos ele. A pior é que eu ainda não tô com magia de fogo suficiente pra... Ah, mas calma aí. Deixa eu ver que magia que eu consigo preparar aqui. Tá, não era isso que eu queria fazer, não. Magia. Eu consigo juntar fogo e gelo. O que será que sai com fogo e gelo? Saiu fogo 62. 81. 81. Tá, é o que eu consigo fazer, mano. Eu vou criar. Porque, às vezes, um hit de fogo leva, né. Vou me equipar no... No Noctis mesmo. Tá, detone tonéis de fogo. Então, tem alguns tonéis no caminho. Tá, detone tonéis de fogo. Como que eu vou destruir isso aí? Cacete, mano. Já veio numa só, hein, mano. Caraca, não adiantou nada isso aqui, sério? Como que eu destruí esse negócio aqui? Que falou, ah, destruo os tonéis. Nossa senhora! Não vou aguentar essa treta aqui não, amiga. Peraí, deixa eu me curar, antes de mais nada aqui. Peraí, deixa eu ver o que eu consigo. Dar uma perfuração nele. Ah, destruo os tonéis de óleo com fogo. Ok, entendi. O problema é que eu gastei minha magia de fogo no bobão. Tavei bastante dano nele, mas não o suficiente ainda. Calma, vamos com calma. Deixa eu me recuperar aqui. Vamos usar uma porção no Noctis. Bata de trás dele. Então fica maneiro pra bater, hein. Dá uma tormenta nele, Glorious. Vai. Ah, dormi. Ah, eu não vou dar de novo, mano. Ele não fica parado ali, tá ligado? Vamos preparar bem pra tentar dar o dano nele, mas... Ah, eu não tava grudado ali. Ah, mano, não pode ser. Não pode ser uma coisa dessas, sério. Fui fugir, mano. Nossa, meu, foi de pra cacete, meu. Fui fugir, agora começaram a dar uma sequência de golpe. Ah, vou dar um Elixir no Noctis. Vamos ver quem mais eu posso curar aqui. Vou dar um Elixir no Prompto. Tá bem machucado. E vou dar uma Super Poção no Ignis, que vai curar ele inteiro. Ok. Por que que não parou? Eu preciso de espaço. Ele não está me dando espaço. Ok. Eu posso usar a Super Poção aqui no Noctis, que vai subir por enquanto. Então, eu não sei nem por onde começar, mano, essa treta. Nem por onde começar. Na real, aconteceu o que não podia. O rabo dele tá bem machucado. A pata de trás dele, eu vou no rabo. Ah, ele não bloqueia a gente. Eu tô assim, indignado. Poção no Noctis, vou ver se eu consigo usar uma Poção normal no Prompto. Eu me preparei mal pro saldo também. Dá um Tormenta, Glorious. Ele tá longe do ninho dele, vai. Nossa, chance. Mais uma Tormenta, Glorious. Vai lá. O Ignis tá com o pé na cova, o Prompto tá sem vida também. Vamos curar os caras antes, então. Eu vou usar uma Super Poção no Ignis. O Ignis tá ajudando muito pouco. O Glorious é o que mais tá carregando aqui, né? Vamos usar uma Poção no Glorious. Gladiolos. Mais uma Super Poção no Prompto. Toda ajuda é ajuda aqui, né, mano? Ele é muito forte, mano. O Prompto tá morrendo. Peraí. Ele está no Prompto. Acabou o Minis. Não, o Prompto tá funcionando o meu ataque. Eu devia ter acumulado magia, na real. Eu fiz muito errado. Eu devia ter acumulado magia. Para não. Eu sei que eu não vou aguentar essa treta aqui. Tô tentando distribuir a porrada nele, mas eu não tô conseguindo. Oh, o Ignis no chão de novo. E agora? Super Poção no Ignis. Eu tinha que estar... Super Poção no Ignis. E agora eu vou guardar a Super Poção e vou deixar os caras morrer para eu levantar eles com... com pena de Phoenix ali, né? Com as Phoenixs down. Eu sei. O Ignis, meia cação, não faz sentido nenhum. Dá uma dar um tormento. É bom que eu tô distribuindo porrada nele, né? Agora, galera, arrebenta aqui, pelo amor de Deus. Vamos aí, vamos aí que ele tá vulnerável. Vai, 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 vai. Nossa, eu joguei muito, nossa, muito mal. Muito, muito, muito mal. Ainda vai dar por muita sorte. Ah, esqueci meu ataque. Peraí. Calma, 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 calma. Eu preciso usar em mim uma Super Poção. Eu devia ter me alimentado antes. Eu fiz tudo errado, velho. Saca, o Ignis tá no chão também. Mas eu acho que oficialmente... Aumenta o consumo de pena, anabolizante, aumento o ataque. O Gladius, eu já tô machucando muito ele. Fala, Gladius. Nossa, ele deu 5 mil de dano, velho. Vai que eu vou pegar a perninha. Peguei a perninha. Peguei, 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 peguei. Mano. Mano. Impressivo. Isso me ocorreu, mas isso é totalmente como o King's Night. Hã? Uh, tô... Foi foda. Bom, ganhamos nível pra caramba. Foi uma bela treta. Liberamos os Chocoboos. Mas tudo isso vai continuar no próximo episódio. Se você gostou e se você quer mais, não esquece de ir lá e assistir. Beleza? Chocoboos estão disponíveis pra aluguel agora. Compartir com esse aluguel de Chocoboos nos terminais de aluguel das aves. Ok. Galera, muito obrigado. Tamo junto. Espero vocês numa próxima. E espero que tenham gostado desse vídeo. Beleza? No próximo vídeo a gente vai lá. Deixa eu ver que nível. Que nível que a gente tá? Eu não faço nem ideia. Ainda não tem o nível pra continuar a missão. Então vou jogar mais em off aqui. Garantir uns níveis um pouquinho mais altos. E aí a gente vai aqui a missão que eu fiz. Eita. E aí a gente volta então quando o jogo... Oh, tem Chocobinhos aqui, gente. Olha que bonitinha. Enfim, espero que tenham gostado. Deixa o like se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.